Olá, colegas. Nós estamos aqui com o Dr. Carlos Rebouças, uma década já de advocacia, advogado militante, professor e membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados. Dr. Carlos, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Dr. Carlos, nós estamos começando aqui o ano de 2015 com a novidade nada agradável para a advocacia cearense, que é a implantação das catracas no Fórum Clóvis Bevilacqua. O senhor teria alguns esclarecimentos a nos fazer com relação a este detalhe? Luiz, eu estive há cinco meses no Fórum e vi quando estavam colocando as catracas, foi em torno de cinco meses, eu creio, e eu pressenti que teríamos problemas, porque o Estatuto da Advocacia diz que o advogado tem livre acesso à dependência de qualquer tribunal ou de qualquer delegacia ou de qualquer órgão da administração pública, além dos cancelos. Vejam que é livre acesso, não é só acesso. E no momento que você coloca uma barreira, esse acesso não é mais livre. Então já prevendo que poderiam haver problemas, eu fui informar quem estava ali instalando aquele sistema. Então cheguei até uma major do Corpo de Bombeiros, que foi quem inicialmente instalou aquele sistema no Fórum Clóvis Bevilacqua, e fui conversar com ela. Ela me disse que seria instalado, sim, as catracas seriam travadas, e que ali seria colocado uma única entrada para advogado. Eu questionei com ela, disse a ela que não seria viável ser colocada uma catraca para advogado, uma única catraca, porque iria formar fila e iria impedir o livre acesso. Informei para ela sobre o Estatuto da Advocacia, no artigo 7, onde tem lá as nossas prerrogativas. Ela pediu, inclusive, que eu mandasse para ela, eu mandei isso para ela por e-mail. E ela disse que iria ver o que poderia ser feito. Novamente, eu questionei a major na época, e outro policial que agora não recorda a patente dele, se haveria possibilidade de colocar a biometria, que seria a digital do advogado, cadastrar o advogado a única vez, colocar a sua digital, para que ele tivesse ali o livre acesso, independente de ter que passar por uma triagem antes. Porque veja que o servidor terceirizado do fórum, que ele que não é nem concursado, ele entra ali no fórum, livremente, ele não tem se identificar em canto nenhum, e nem passa para o Detector de Metais e toma um espanto com isso. Porque o advogado é obrigado a passar pelo Detector de Metais, e agora o CNJ determinou, através da reclamação que o AB do Ceará participou, juntar o CNJ, o CNJ determinou que todos devem passar pelo Detector de Metais, juízes, promotores, advogados, todos. Mas aqui no Fórum Clóvis Bevilac, o servidor, ele não estava passando por essas catracas, que tem depois o Detector de Metais. Ele passa por uma catraca fora do Detector de Metais, e sem ter que se identificar para ninguém, com o seu crachá. Pois bem, me foi informado, pelo técnico que instalou o sistema, que não é possível colocar a biometria. Por quê? Ele disse que aquele sistema suporta apenas 15 mil digitais, certo? E como nós já somos 30 mil advogados, não suportaria. Até porque teriam que ser cadastradas duas digitais, pelo que ele me disse. Mas todo sistema pode ser ampliado. Exatamente. Eu questionei isso com ele, mas ele disse que não teria como. Então levei outro questionamento. Pois já que não pode ser biometria, não poderia ser através da própria carteira do AB? Exatamente. Porque agora nós vamos ter que ter uma carteira a mais para adentrar o fórum, e isso é mais um problema para o advogado. Até mesmo porque, doutor Carlos, como a nossa carteira, você pode aqui do seu escritório mandar qualquer tipo de recurso, fazer qualquer petição, por que você não tem a opção de, com a sua própria carteira, que tem um chip eletrônico, você registrar a sua entrada na portaria do fórum? Exatamente. Então ele disse o seguinte, informação do técnico que estava lá, no momento que ele estava até, inclusive, testando a questão de travar as catracas, agora já no final do ano. Ele me disse que sim, que seria possível, por meio da carteira, liberar o acesso do advogado mediante o uso da carteira para acesso das catracas, que seria o ideal. Na época que eu questionei a major pela questão de ter apenas a entrada para advogado, ela disse, mas doutor, no STJ é assim. Então eu disse, major, você já foi ao STJ? Você já viu o fluxo de advogados que tem no STJ? Lá no STJ eu nunca demorei mais de 30 segundos para adrentar o tribunal, nunca. O fluxo é bem menor. O fluxo é ínfimo. É ínfimo. É ínfimo. O atendimento lá é outro. Você é extremamente bem tratado. Depois você está cadastrado. Você chega lá, basta dizer o número da ordem e o estado, e você já tem acesso. Passa pelo detector de metais e entra com o crachá. Nós temos que usar os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Não pode querer usar um sistema num fórum estadual, onde o movimento é de milhares de pessoas por dia, o mesmo sistema que se usa num tribunal, onde entra um dezena de pessoas por dia, um dezena de advogados por dia. Então, não é... Eu fui lá ontem, que era o recesso ainda, e tinha filha de colegas. Hoje que é o primeiro dia de expediente, vamos ver o que vai ser. Hoje é o primeiro dia, eu já recebi telefonema de colegas que estavam na sala do AB, extremamente chateados, reclamando, perguntando se não iria ser feito nada. O que foi feito na época foi o seguinte. Depois que eu falei com a major, eu marquei uma reunião com o diretor do fórum. Fui o diretor do fórum, me acompanharam inclusive nessa reunião o doutor Luiz Cimentel e o doutor Franco Almada, que também participa da comissão de prerrogativos, e nós fomos falar com o diretor do fórum. O diretor do fórum simplesmente disse que não poderia fazer nada, porque não era a determinação dele, e nem ele tinha ingerência sobre aquilo. E aí é de espantar, porque se o diretor do fórum não tem ingerência sobre o fórum, quem tem? Então ele nos informou que seria o presidente do Tribunal de Justiça. Eu marquei uma reunião, junto com a secretária do presidente do Tribunal de Justiça, eu marquei uma reunião. Inclusive já tinha até data agendada e tudo. Comuniquei isso aos demais colegas do AB, até para não dizer que eu fui e fiz algo sem comunicar à instituição. O senhor está trabalhando pela advocacia. Isso, exatamente. Contribuindo para a advocacia. Porque primeiro eu sou um apostado pela luta de classe dos advogados. Segundo, eu estou no fórum todo dia. É um advogado militante. O primeiro perjudicado, quando chega no fórum e não tem acesso, você é eu. E os demais colegas que estão lá todo dia, que a gente tem amizade, conversa e tudo. E isso é um absurdo que está sendo feito. Doutor Carlos, o que pode ser feito hoje para minimizar este problema que o advogado militante no fórum Clóssio Bevilacqua vai enfrentar a partir de agora? Olha, o que eu digo aí, o que eu vou tentar fazer de imediato, é marcar uma reunião com a presidência do tribunal, que na época que eu falei que tentei marcar, não foi. A presidência do AB disse que iria resolver o problema. Então, ficamos aguardando. Eu não sei realmente... Qual é a posição da OAB hoje com relação ao fato? Porque eu tenho notícia sobre a presidência do AB, que entraram com um procedimento administrativo, reclamando sobre a questão dos detectores de metais, que até gerou o problema daquele colega que foi preso ano passado, que foi outro absurdo. É, um dos colegas presos ano passado. Isso, por causa do detector de metais. Então, realmente, a OAB entrou e teve uma vitória lá em Brasília, no CNJ, que determinou que todos devem passar por detectores, não é só advogado. Mas o problema hoje não é o detector. Até porque eu acho que ninguém se recusa a passar por detector de metais desde que todos passem. Porque não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado e não pode se tratar de frente em momento algum. O problema hoje é o acesso. Eles colocaram dois guichês para que os advogados se identifiquem, recebam um crachá para poder adentrar. Eu não tenho dúvida que isso vai gerar fila. E o pior, imagina que você chegou para uma audiência já com o tempo, com o nosso trânsito que nós temos hoje, com o tempo já esvaindo. Você vai para uma fila e o seu cliente vai para outra. Você vai para uma fila. E o seu cliente para outra. E o seu cliente para uma muito maior. Muito maior. Mas vamos dizer que... Vamos preocupar aqui com o advogado. Ele vai para a fila, certo? Vamos dizer que seja uma ação criminal. Vamos dizer que esse advogado, porque essa fila está maior do que se espera, tem dificuldade de entrar e ele não consegue chegar na hora. O que está acontecendo hoje no Estado do Ceará e no Brasil, é que por uma mudança que houve no Código de Processo Penal, o juiz agora pode aplicar uma multa de até 100 salários mínimos ao advogado por abandono de causa. Como se faltar uma audiência e fosse abandono de causa. E nós já tivemos casos aqui, onde o Centro de Apoio da OAB, de forma muito competente, entrou com mandato de segurança e conseguiu barrar essa multa que foi aplicada a alguns colegas aqui do Estado do Ceará já. Que é um absurdo. A OAB Nacional entrou com a DIN e que está sendo aguardando julgamento. Mas imagine que um colega vai para uma audiência criminal, por causa daquela fila, vai entrar atrasado e aí vai ter uma multa, pode ter uma multa aplicada contra ele, sem defesa, sem nada, de até 100 salários mínimos. Doutor Carlos... Se você sair... Permita, Luiz? Se você entrar no tribunal, no fórum, Clóvis Bevilacqua, e esquecer o celular ou o documento no veículo e precisar ir pegar, você vai ter que novamente... Devolver o cartão... Pegar a fila novamente, se identificar novamente para entrar novamente. Se você for ao fórum, como às vezes aconteceu, eu cheguei ao fórum cinco, seis vezes no mesmo dia. Doutor Carlos... Eu vou ter que identificar cinco vezes. Eu lamento, porque nós estamos vendo aí um problema sério, sendo somado aos diversos problemas que tem no fórum Clóvis Bevilacqua de ordem estrutural, que eu mesmo já, inclusive, já registrei através de vídeos, ou seja, a questão dos espaços nas secretarias, apenas para três advogados, a questão do calor nos corredores do fórum, que não tem um ventilador desumano, tornando o ambiente insalubre, e você não vê medidas que acelerem a prestação jurisdicional por parte do Poder Judiciário do Estado do Ceará. O que nós vemos, sabe o que é isso? O que nós vemos é uma lei federal, é uma lei, artigo 7º do Estatuto da Advocacia, sendo violentado, sendo violentado pelo próprio Poder Judiciário do Estado do Ceará. Doutor Carlos, para encerrar, me diga uma coisa, a diretoria passada do fórum, que mudou a direção agora, ela baixou uma portaria que proíbe ao juiz criminal, ao juiz da causa, permitir que o preso que está em uma audiência tenha acesso, depois da audiência, seja visto por um familiar, por uma mãe, por uma esposa grávida. Na sua opinião, isso não fere ao juiz da causa? Como é que o senhor vê essa situação? Que ninguém se manifestou até hoje. Se proíbe o juiz, está errado. Porque o juiz ali, ele preside o ato. O Código de Processo Penal diz que o juiz preside o ato. Mas infelizmente tem essa portaria de vigor no fórum. Se ele preside o ato, então ele tem poder para deixar sim o réu falar com quem quer que seja. Se continuar assim, daqui a pouco vão querer proibir até o advogado conversar com o réu após a audiência. E isso é um absurdo. Doutor Carlos, eu quero agradecer a sua atenção. ter me recebido aqui mais uma vez no seu escritório. Sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a contribuição valiosíssima que o senhor tem dado à advocacia através da OAB. E vamos torcer para que a OAB faça alguma coisa, para que o tribunal reveja essa situação e arranje uma maneira de resolver essa questão das catracas. Objetivamente, qual seria a saída mais adequada no momento para resolver o impasse, na sua opinião? Luiz, eu quero apenas deixar bem claro que eu não tenho a menor dúvida que a Comissão de Defesa das Prerrogativas vai tomar providências. Os colegas que ali estão, estão ali comigo, tem alguns que estão comigo ali há oito anos, são pessoas abnegadas, que lutam sim para as prerrogativas do advogado. É porque, infelizmente, às vezes é como secar gelo, é como limpar carvão. A gente faz uma coisa no dia e daqui a um mês já está tudo ao contrário novamente. E qual seria de imediato o... De imediato, temos que procurar a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Tem que haver uma solução. Não pode ficar do jeito que está. Não há outro lugar que nós possamos ir agora. É o Tribunal de Justiça, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Tem que haver uma mudança. O jeito que está, não pode ir à frente do jeito que está. Não pode, porque o livre exercício da advocacia está em jogo, sendo ferido de morte. Então, até o Ministério Público, inclusive, poderia tomar alguma providência. Como fiscal da lei, deveria tomar. Doutor Carlos, quero agradecer a sua atenção. Faço votos que, tanto o senhor, como a Comissão de Defesa dos Advogados e a própria direção da OAB, junto com o seu respeitável Conselho, passem a frequentar mais o Fórum Clóssio Bevilacqua para evitar que absurdos maiores venham a acontecer em detrimento da nossa honrosa advocacia. Com certeza. Muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, foi um prazer. Prazer, meu. Obrigado. Felicidades. Boa sorte. Bom ano novo de 2015. Feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado.